Trabalhe conosco e vire sua chave. Conheça a Ropebot. Aqui você tem ótimos ganhos todos os dias, lucros de 5% ao dia de domingo a domingo, isso é todos os dias. E seu teto de ganho chega a 150% em 30 dias corridos, onde 35% em 7 dias na semana. É incrível! A Ropebot utiliza a sua inteligência artificial de arbitragem de criptomoedas 24 horas por dia de domingo a domingo para garantir os seus lucros. Trabalhamos com as melhores formas de ativações e saques automáticos, utilizando o USDTB EP20 na rede BNB Smart Chain, onde temos as carteiras e corretoras, Metamask, Trash Wallet, Binance e Novadax. Os melhores pacotes do mercado são os nossos e começam a partir de 10 dólares no pacote Start. 50 dólares o pacote Safira, 150 dólares o pacote Gold, 450 dólares o pacote Family em 600 dólares, o pacote Ropebot. Com seu grande crescimento, após 90 dias, os pacotes de 1000 dólares e 3000 dólares ficará disponível. Convide pessoas para fazer parte da Ropebot e tenha bônus com isso, sendo que, indicação de primeiro nível na indicação direta você receberá 11%, segundo nível indicação indireta 1%, terceiro nível 1%, quarto nível 1% e quinto nível 1%. Aqui você pode realizar seus saques diariamente, sendo ele 100% automático. Taxas de saque de 10% de segunda a sexta-feira. E todos os finais de semana, sábado e domingo saques são gratuitos, taxa zero. Todos os bônus ganhos aqui na Ropebot somam para o teto de 150% de lucro, onde você tem 100% que é seu capital investido e lucro de 50% no máximo em 30 dias corridos, podendo sacar todos os dias, qualquer hora do dia ou noite com saque mínimo de 15 dólares é sensacional. Venha fazer parte, tome a decisão e transforme a sua vida. Ropebot.